Deixa eu entrar aqui na meteorologia, agora passar as notícias da meteorologia. Vamos para os destaques do Notícias Agrícolas hoje. A Virginia Alves, editora de meteorologia do Notícias Agrícolas, nos traz esta manchete que estamos com um novo sistema entrando pelo Rio do Sul, vai mudar as condições do tempo, vai deixar a região sul com alerta para tempestades. A gente vem informando dessa chuva, mas depois passa, vai passar muito rapidamente e nós já vamos mostrar esse detalhe para vocês. Nesse instante, onde está chovendo? Davi, vamos ao radar, ao satélite NOA, mostrando que olha lá a frente entrando no Rio Grande do Sul, vai cair chuva, gente. Como está dizendo aí o Notícias Agrícolas, o IMET está alertando, vamos ter tempestades no Rio Grande do Sul. Se todas aquelas pancadas lá, tudo que estiver em vermelho, cair, no restante do país, principalmente São Paulo e Paraná, tempo aberto. Temos chuvas lá no Nordeste, muita chuva no Maranhão, no Tocantins, também chuvas no Piauí e, de novo, chuvas espalhadas pelo Mato Grosso, também no Pará, Rondônia e Acre. Esse é o retrato das chuvas nesse instante em tempo real, através do satélite NOA. Vamos saber das máximas e as mínimas de hoje, terça-feira, com informações da Climatempo no Arda. Nesta terça-feira, a frente fria se afasta do sudeste do Brasil, mas ainda fica na altura entre o Espírito Santo e o sul da Bahia. O dia vai ser marcado por muita nebulosidade sobre essas regiões e com risco para temporais. Por outro lado, as instabilidades começam a perder força no estado do Rio e também sobre áreas do leste do estado de São Paulo, mas ainda pode chover em vários momentos, mas o volume de chuva já diminui. Tempo firme na Grande São Paulo, no interior paulista, também sobre áreas do norte mineiro, na Grande Belo Horizonte e também sobre o Distrito Federal. Mas tem risco para temporais ainda sobre grande parte do oeste do Rio Grande do Sul. A capital Curitiba e também Florianópolis terão dia marcado por muita nebulosidade e chuva em vários momentos, com moderada forte intensidade no decorrer do dia. O tempo vai seguir firme sobre áreas do norte do estado do Paraná e também sobre a capital Porto Alegre. O risco para temporais vai aumentar sobre grande parte da costa leste do Nordeste. O dia vai ser marcado por muita nebulosidade e chuva forte em vários momentos, sobre as capitais Natal, João Pessoa, Recife e também em Aracaju. A chuva pode acumular grandes volumes sobre estas áreas no decorrer do dia. No centro-oeste do Brasil ainda tem condições para pancadas de chuva entre a tarde e a noite, no estado de Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, mas de forma isolada e mal distribuída. No norte do Brasil, sol muito calor e pancadas de chuva forte a partir da tarde. O risco para temporais ainda vai seguir restrito a áreas do leste do Amapá, também na capital Belém e no extremo norte do Amazonas. A máxima não passa dos 27 graus no Rio de Janeiro, máxima de 29 graus em Porto Alegre e em Cuiabá calorão de 35 graus. E aí, Cuiabá, nós vamos para lá amanhã. Hoje, né? Estamos viajando à tarde. Eu e o Vlamir Brandaliz para Cuiabá, depois para Lucas. Show safra, que é a nossa meta, a nossa rota. Do Aclima Tempo, vamos para o Agroclima, que é uma divisão do Aclima Tempo, a divisão agrícola. Tem telas de chuvas acumuladas a cada cinco dias. São três telas. A primeira é dessa semana, que vai de hoje até o dia 26, né? Isso, até sábado. Hoje, 22, até sábado. Onde está amarelão é chuva, azul, roxinho, mais ou menos. E branco é nada de chuvas nesses cinco dias até sábado. Aqui no Mato Dentro, aquele pontinho ali, vai cair no vizinho. Nunca vai cair aqui, né? Infelizmente. Mas tá, então nós temos Minas Gerais aberto, o Goiás aberto, o interior da Bahia aberto. Agora, lá em cima, Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Maranhão. O oeste de Santa Catarina, muita chuva nesses cinco dias acumulados. Vamos lá para o outro mapa. Do dia 27 ao dia 31, portanto, de domingo. 27 ao dia 31, que é quinta-feira. Já a chuva avança, traz umidade só no interior da Bahia. Não vai ter chuva nessa semana, semana seguinte, tá certo? É do dia 27 ao dia 31, essa tela. Agora, a terceira tela, Davi, que é do dia 1º de abril, sexta-feira, até o dia 5. Chuva acumulada. Passa à frente, conforme eu falei, sabe? Passou no Rio do Sul, passou em Santa Catarina. Oeste do Paraná, abre o sudoeste do Mato Grosso do Sul. E a chuva se concentra mais em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no leste de São Paulo e lá em cima, continua o Tendel. Feito isso, vamos pular agora para o IMET, para o Instituto Nacional de Meteorologia, que tem aquele programa Cosmos, que a gente faz o prognóstico para sete dias. Roda aí, Davi, a partir de amanhã, que é... Certo, Davi, é isso mesmo, né? Dia 23, tá rodando. 24. A chuva passando no Rio do Sul. Quinta-feira. Sexta-feira, 25, subiu para o Paraná. Formou o corredor sobre São Paulo. 26, Davi? Agora, domingo, 27, São Paulo. Rio de Janeiro. Presta atenção, Rio de Janeiro. Agora é o dia 29. Paramos, dia 29, na terça-feira da semana que vem, um corredor de chuvas na zona da Mata Mineira, no Rio de Janeiro, fazendo um canudo com uma ligação com o Mato Grosso. Vamos rodar de novo, Davi? Vamos lá. Você parou o dia 29. Vamos rodar o dia 23, amanhã. Quarta-feira. Solta aí. A chuva entra no Rio do Sul. 24, quinta-feira, ela avança no Rio do Sul. Chove, no 25, sobe a sexta-feira. 26, sábado, ela está aqui no Paraná, em São Paulo. 27, domingo. 28, segunda-feira. 29, terça. Paramos aí. Essa é a situação do clima. Vocês perceberam exatamente naquelas telas de chuvas acumuladas e mais essa progressão que o programa Cosmos faz para vocês, onde vai chover. E a dedução prática, né? O Mato Grosso, pá, continua batendo chuvas. Nós vimos agora aquela recepção ao presidente Bolsonaro lá em Araguaína. Eu notei, vocês notaram. E estava tudo molhado lá em Araguaína. As chuvas continuam caindo no Tocantins, no norte do país, centro-norte, debaixo de chuvas. E a gente vai acompanhando, porque temos perdas. A safra, isso é assunto para o Flamir Brandaliz. A safra, que parecia uma coisa maravilhosa, ela acabou estragando no final, põe um excesso de chuva. Começou com aquela seca terrível no sul do país e terminou com perdas por causa de excesso de chuvas lá em cima. Não equilibrou. Tivemos perdas. Somente salvou, mesmo com alta produtividade, melhor produtividade, o estado de Goiás. E também o Triângulo Mineiro, Minas Gerais ali. Agora, aqui embaixo e lá em cima... E aí... E aí... E aí...